Boa tarde, galerinha, tudo bem com vocês? Galerinha, eu vou soltar duas borá aí, mais duas capturas de borá e dar uma explicada pra vocês aí, como é que tá correndo aí com tanta captura de borá aí acho que tá dando umas 30 e poucas capturas de borá, gente, mas só que firme, firme mesmo nas iscas acho que tem umas 10 só, só umas 10 não sei se elas estão guardando isca, se é o tempo aí que deu uma mudada aí que acabou dando uma atrapalhada na chameação então, firme mesmo dessas capturas aí, tem 10 aí tava conversando com uns colegas aí no WhatsApp, que tava contando também que eu tô perdendo borá, rapaz, umas crianças aí num lugar privado meu pai é fiscal de turma, e é pessoa de lá, né, que é um lugar privado, tudo lá é só família, tudo lá e a gente de lá mesmo o que que eles tão fazendo? eles tão pegando a isca de borá e jogando no chão, gente eu não sei se tão incomodando na hora de passar perto, né que elas tão umas árvores lá dentro do bananal, tudo assim, né turma pensa que é abelha brava, sei lá eu só sei que tão jogando umas iscas de borá minha no chão, cara mas tá perdendo a isca de borá lá por safadeza, viu por animal aí, que nem eu falei no vídeo passado aí por animal a gente perde, mas pros outros assim é complicado, viu então vou soltar mais dois vídeos aí e eu vou filmando pra vocês e vou mostrar um acompanhamento porque é tanta captura, mas só que firme mesmo tem umas 10 aí, tá bom galera? aí é isso aí que eu queria frisar pra vocês aí, tá bom? vou soltar o vídeo pra vocês aí aí João, tô na carreira de gervila aqui olhando as iscas que eu ponhei aqui ó a bichinha aí ó, tá uma olhada pra você ver a bichinha só trabalhando ó o jeito não tá muito velho não, porque nem o bico ela não fez ainda aí ó, que beleza ó, coisa linda olha a outra aqui João ó então aqui na carreira de gervila tem duas ó essa daqui já fez o cachimbo ó essa daqui não sei não, daqui um mês mais ou menos já dá pra transferir ela de que eu vim mais tardezinha aqui eu vou pegar o peso dela não vou pegar agora porque ela tá meio braba aqui senão eu ia pegar o peso dela ó mas ela logo logo dá pra transferir ó olha pra você ver como é que ela tá bonita as regras de arrelshade então olha pra já e aí e aí assim